Oi gente, Feliz Natal! Finalmente posso falar isso sem errar, na final hoje é 25 de dezembro. Nossa meditação está falando sobre um dia de Natal sim, e foi escrita pela Tanishel. Ela está lembrando o nascimento de três sobrinhos, nasceram na década de 60, mas que ela não conseguiu conhecê-los lá naquele momento, naquela época. No entanto, ela está agora ali olhando as fotos desses três filhos da sua irmã, de quando eles eram bem pequenos, e começou a se lembrar do nascimento de cada um deles, como foi especial o nascimento de cada um. Ela descobriu nas fotos doces lembranças, estava ali, por que ela estava mexendo nessas fotos? Ela estava num projeto bem extensivo, que era converter slides em imagens digitais no seu computador. Veja quantas coisas guardadas durante tantos anos, era complicado, cansativo trabalhar com slides, mas ela estava aproveitando esse momento de tal maneira que não se importava nem com a bagunça, porque aquele momento se transformou, assim, em algo precioso, voltar no tempo com a família, celebrando tantas coisas que foram vividas por aqueles menininhos. Gente, o Natal é isso, não é? É parecido com isso sim, é momento da gente parar para recordar. A gente passa o ano inteiro lidando com complicações da vida, tentando manter um pouco de ordem. E embora o Natal também possa trazer um pouco mais de estresse, ah, ele tem aqueles santos momentos de noite feliz, não é? Um momento onde a gente fica relembrando o bebê num berço de palha. E como é incrível o nascimento de Jesus para toda a família humana. Olha, os sobrinhos da Celi não são mais bebês, não. Eles são homens adultos, eles têm seus próprios filhos. E embora eles vivam quilômetros distantes uns dos outros, eles conseguem se encontrar e recentemente se encontraram, um final de semana bem prolongado. Dos três, dois estiveram lá, né? São adultos. O Mark está fazendo algumas escolhas muito importantes, ela diz. O David é dono de um senso de humor muito peculiar. E o John, que não pode estar lá presente, mas ama ele de paixão também, é aquele tipo que se importa muito com as pessoas. E refletindo sobre os bebês da família dela e o bebê Jesus, o bebê de Belém, ela percebeu que como os meninos da irmã dela, o bebê Jesus não é mais bebê, é um adulto, né? E é um adulto com quem ela se identifica. Ela diz que sempre vai amar aquela época santa e misteriosa da celebração do nascimento de Jesus, mas no dia a dia ela não se relaciona com o bebê do Natal, mas se relaciona com Jesus adulto, o irmão que ela nunca teve, aquele homem que se mostra para ela como Deus, como Deus é. Um Deus que é confiável, sabe? Que acalma quando ela está numa crise, que perdoa quando ela é um tipo egoísta, que ajuda, que guia. É o amor de Jesus e o modo como ele a aceita, né? Que Satanás às vezes tenta roubar dela a consciência da presença desse Deus e que o inimigo faz o mesmo conosco. Passamos de repente num período do Natal, sentando a consciência realmente daquilo que significa de que esse bebê veio ao mundo, mas que esse bebê se transformou um homem adulto, Jesus o Salvador, que está presente, que é um Deus presente todos os dias. Na época do Natal, que você possa encontrar emoções ternas para esse meigo menino coberto de luz, mas também uma caminhada mais próxima com esse irmão experiente e ressurreto que é Jesus. Feliz Natal, gente! Até amanhã! Tchau! Tchau!